Música Segundo o Congresso Internacional do Direito do Seguro e oitavo fórum José Solero Filho reúne magistrados e especialistas de diversos países para debater o tema A cerimônia de abertura do evento foi realizada de forma híbrida Na sede do STJ participaram além do presidente da corte, ministro Humberto Martins, os ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Moura Ribeiro Também o presidente do Instituto Brasileiro do Seguro, Ernesto Tizerulinic O presidente do STJ destacou a importância de debater o assunto e o papel da jurisprudência para o setor O direito de seguro é uma garantia, não só para hoje, mas para o futuro das pessoas E o seguro com essa garantia também traz paz, segurança e sobretudo desenvolvimento Para o ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, o setor de seguros tem sofrido diversas transformações, inclusive durante a pandemia E o evento é uma contribuição para a discussão do formato desses contratos no Brasil O objetivo é verificar qual é o estágio de regulamentação do contrato de seguro Na legislação, na jurisprudência, na doutrina, nos mais diversos países do mundo Com a participação de juristas de mais de 13 países, o evento vai debater temas relevantes do segmento Como a importância da jurisprudência para o desenvolvimento do contrato de seguro A regulação de sinistro e seguro-saúde O segundo congresso internacional de direito do seguro vai até 26 de novembro Com transmissão pelo canal do STJ no Youtube O seguro faz parte da nossa vida, não há sessão de julgamento que não tenhamos um caso de seguro em jogo E todas as amplas gamas do seguro, de modo que acontecimentos como esse no Tribunal da Cidadania merecem todo o aplauso O Brasil precisa aperfeiçoar o seu serviço de seguro e precisa fundamentalmente aperfeiçoar o conhecimento Das características indispensáveis para o bom funcionamento dos contratos de seguro É um país que não tem lei especial de contrato de seguro E que constrói, através do desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência, a sua experiência jurídica Legenda por Sônia Ruberti